Olá meninas e meninos da Salveira Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E hoje eu venho fazer um vídeo um bocado diferente daquilo que eu costumo fazer, mas eu tive o trabalho de juntar alguns perfumes que me estavam a ocupar bastante espaço no meu quarto e decidi fazer um vídeo de terminados de perfumes e fazer uma pequena review sobre eles. Por isso, vamos lá! Eu vou começar pelos meus dois perfumes preferidos de todos os tempos. Eu amo estes dois perfumes. Este é da Hermes, este é da Burberry e eu sei que tanto um como o outro não são assim muito vendidos e eu espero que eles nunca terminem porque eu não sei definitivamente que perfumes eu vou arranjar para substituir. Eu gosto de imensos perfumes, mas estes dois são os meus amores completamente. Este perfume da Burberry não fui eu que o comprei, foi a minha avó que me deu de uma viagem que ela foi não sei aonde, em Espanha já não me recordo. Eu amo este perfume, eu tenho, este é o de 50 eu penso, não, este é o de 100, eu tenho ali um maior, portanto, este é o de 100 ml e eu adoro este perfume porque ele é amadeirado e eu sou doida por madeira e tudo que é madeira e cítrico. Eu adoro. Este já por sua vez é aquele perfume que nem... Isto é aquele perfume que é assim, ou se adora e ama ou se detesta. Ele é muito cítrico e eu gosto imenso dele e são dois terminados que por norma quando eu termino tenho sempre. Este aqui eu também não fui eu que o comprei, foi os meus pais que me ofereceram já faz bastante tempo, porque eu já tenho outro que faz bastante tempo de 100 ml e foi a empresa que me ofereceu. Portanto, um perfume que eu uso muito no meu dia-a-dia e que já uso há bastante tempo e que a prova viva está aqui, tenho dois, já uso mesmo há bastante tempo, desde que ele saiu, eu experimentei. Eu lembro-me que quando ele saiu eu seguia o blog da Pipoca Mais Doce e ela tinha comprado ou tinha oferecido, eu já não sei muito bem e eu tive curiosidade na altura, fui ver, adorei o cheiro e hoje em dia eu tenho um da Roberto Cavalli que me foi oferecido agora, tenho um igual a este, da Just Cavalli, da Roberto Cavalli também e tenho um igual a este, só que é o Intenso, que é uma gama nova que eles lançaram agora no outono e inverno. Estes dois estão terminados, eu, de certeza absoluta que este me foi oferecido, de certeza absoluta pelos meus pais, em cofré, de certeza, porque eu tenho ali produtos da Roberto Cavalli que correspondem a este perfume e este aqui eu tenho a certeza que fui eu que o comprei, que foi um tamanho mais pequenininho também para eu poder levá-lo na minha necessaire. Já estão os dois terminados, são perfumes com que eu me dou bastante bem, duram bastante tempo e eu gosto muito. Confesso que eu como adoro perfumes e como tento sempre ter aqueles que eu mais adoro, que é o da Barbie, da Hermes e este da Roberto Cavalli, eu confesso que de volta e meia gosto de experimentar outros perfumes e às vezes compro pela embalagem. Bem, é verdade, foi o que aconteceu com este da Prada, que é o Candy e o Prada Candy e isto não é de todo o meu tipo de cheiro, é um cheiro muito adocicado, muito adocicado mesmo e efetivamente eu comprei por causa da embalagem, usei-o até ao final como vocês podem ver, mas é assim um perfuminho quase para usar em casa porque ele é muito doce e eu não sou muito de perfumes doces. A nível de durabilidade, também achei que ele não dura assim tanto, portanto quem gosta de perfumes doces pode experimentar, mas também os perfumes doces ou são muito fortes e são super enjoativos, tipo o Scada, que são perfumes bons, doces, que duram muito tempo, mas que são um bocado enjoativos, pelo menos na minha opinião, ou então tem este assim mais frioquinhos sabendo que é durável esta embalagem, mas que o perfume não dura assim tanto. Um perfume que o meu pai me trouxe de Itália na altura foi o The Beat, da Burberry. Eu acho que isto é um perfume, eu não vou dizer que não gosto, ele é um perfume agradável, mas é aquele perfume que eu chamo a tomas bem, medes perfume e ficas a cheirar lavadinho, sabes? Pronto. Basicamente é isso, não foi um perfume que eu me tivesse apaixonado de todo, mas também é um perfume que não aguenta assim tanto tempo quanto isso, mas é um perfume agradável, mas não, não vou voltar a comprar. Carolina Herrera, este foi oferecido pelos pais do meu namorado. Eu quando, inicialmente, eu gostei logo muito do perfume, mas não sei, fazia-me lembrar um perfume de uma pessoa assim mais velha, depois comecei a amar completamente, a amar este perfume. Apesar de eu achar que ele é um pouco floral, eu estou aqui só tipo a fazer descrição olfativa, digamos assim, porque efetivamente eu não fui ler o que é que cada um deles contém, mas se sim, cheirem bastante a flores. Perfumes florais também não é definitivamente a minha onda, mas eu gostei imenso deste. Tenho aqui outro perfume que foi determinado, que é um perfume da Custe Barcelona. Ele é um perfume doce, mas fresco ao mesmo tempo, mais fresco do que doce, eu diria mais fresco, e é um perfume muito jovem. Não é de todo aquele tipo de perfumes que eu escolheria para mim, mas eu adorei quando me foi oferecido mesmo, ainda por cima foi oferecido por uma pessoa que eu adoro, 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 que é o patrão da minha mãe, que é um senhor fantástico, eu adoro aquele senhor mesmo. E pronto, está aqui, já está terminado, e era um perfume que eu identifico muito com fim de semanas. Faz-te lembrar assim aqueles fins de semanas mais desportivos. Depois tenho aqui compras por impulso, obviamente. Uma vez, a namorada, que agora é a mulher do meu primo, Walter, chegou ao pé de mim e cumprimentou-me, ela tinha assim um cheiro a bebê. Fantástico mesmo. Então eu andei feita maluca à procura de um perfume de bebê. Não posso ver ninguém com nada, eu sei. I know. E então eu fui à imaginário e eu comprei este. Eu usei muito, mesmo muito, porque andava maluca com aquilo, mas obviamente é um perfume que não dura quase nada. E não, não era este que ela tinha, mas foi que eu encontrei que tinha assim um cheiro que me fazia lembrar. Depois tenho aqui outro que eu já não posso com isto, e eu não sei como é que eu adorava isto, mas era este de bolso, da Sephora de coco. Eu já não posso com isto mesmo, nunca mais na vida vou comprar, será? E por fim, este já tem muito tempo, que é um... eu já tenho o outro, inclusive, com outra embalagem dourada. Este era a imitar o... é o dupe, digamos assim, não a imitar. É o dupe do Black Excess, que é um perfume que eu já usei muito, 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 muito. E é muito doce, mas é muito bom do Pac Rabanne. E eu gostava mesmo dele. Mas como lá está, como já não é a minha onda de perfumes, para não estar a gastar a mim nesses perfumes, fui à equivalência, pá, funciona super bem, mesmo. Dura bastante tempo, não tanto como o verdadeiro ponto, não tanto como o verdadeiro. Se bem que posso vos dizer que há uma marca que é a Iodema, que tem um dupe do que eu uso, da Roberto Cavalli. E posso vos dizer que, para mim, o dupe ainda consegue ser melhor que o original e dura horrores. Iodema, para mim, ainda está acima, bastante acima da equivalência, mas assim, bastante acima. Mas está muito fixe, quando nós não queremos gastar a dinheiro, e eu uso muito estas embalagens para os meus fins de semana, para não a necessaire. Tenho imenso medo, tipo, que os meus frascos de perfume se partam, enfim. E então é isso. Eu sei que é um vídeo um bocado diferente, porque normalmente nós juntamos produtos terminados e mostramos, e pode calhar um ao outro perfume. Eu não. Eu juntei estes frascos todos de perfume, à espera de um vídeo e de uma ocasião para poder gravar para vocês. E quem sabe, se vocês estiverem interessados na minha coleção de perfumes, coleção, se podemos chamar assim coleção, são os que eu uso. Mas se vocês estiverem interessados, deixem a mensagem aqui abaixo, porque quem sabe, eu irei gravá-los para vocês. Obrigada por estarem desse lado.